Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje eu quero te mostrar essa mansão de 7 milhões e meio, 6 suítes, mobiliada, decorada, toda a terra, projeto diferenciado com piscina, espaço gourmet na beira do lago aqui no condomínio Enseada, deixa aquele joinha para dar aquela força e vem comigo conhecer essa bela mansão Gente, essa casa tem mais de 150 metros quadrados só de living, olha que linda essa casa Para quem não conhece, o condomínio Enseada é um condomínio de 64 hectares, feito pela Gold Tincerela aqui na nossa praia, nossa querida praia de Shangri-La, em Shangri-La a gente fica a 120 km da capital Porto Alegre, gente, Shangri-La é a nossa Malibu brasileira, uma cidade com apenas 14 km e mais de 50 condomínios fechados, é a capital dos condomínios fechados, os imóveis de luxo, de mais alto padrão e glamour, você só encontra aqui na cidade de Shangri-La, ao lado da nossa querida Capão da Canoa, aonde você pode desfrutar de bela vista do mar do seu apartamento decorado, aí no canal tem bastante vídeo e você pode estar lá conhecendo as duas cidades vizinhas, são os maiores poderes econômico e imobiliário do Rio Grande do Sul, você que não conhece, convido a vir conhecer, convido a vir alugar um apartamento de temporada e vir conhecer o nosso mercado imobiliário para investimento, dá uma olhada então nessas belas imagens desse belo imóvel que está à venda aqui no condomínio Enseada. Tchau 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 Tchau